Arué, povo cigano sabe, seu cigano da alvorada E o bandexo Longe bem, longe bem Seu cigano, ahue, lorém Longe bem, longe bem Seu cigano, ahue, lorém De violino na mão E baralho pra jogar Adivina a minha sorte Eu que boia da minha mão Adivina a minha sorte Eu que boia da minha mão Longe bem, longe bem Seu cigano, ahue, lorém Longe bem, longe bem Seu cigano, ahue, lorém De violino na mão E baralho pra jogar Adivina a minha sorte Eu que boia da minha mão Adivina a minha sorte Eu que boia da minha mão Longe bem, longe bem Seu cigano, ahue, lorém 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 Longe bem, longe bem Longe bem, longe bem Longe bem, longe bem Longe bem, longe bem